Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo do canal de 0 a 100. Eu sou o Dan Barbosa e hoje nós vamos começar o ponto de frenagem número 2, ou Breaking Point 2. Pra quem não acompanhou a série, no Break Point 1, que foi no Fórmula 1 2021, se eu não me engano, você comandava, pilotava com um piloto promissor chamado Adam Jackson, onde ele é contratado pela equipe para ser parceiro do seu maior ídolo, o Kasper Arkman, e tem um rival, a gente pilota pela AlphaTauri, ao lado do Kasper Arkman, e tem um rival da AlphaTauri, que é o Devon Butler. Porém, o Devon Butler nos bastidores fica fazendo picuinha, digamos assim, entre o Adam e o Kasper, criando conflito por boa parte da série, entre os dois, até que eles descobrem que era uma armação do rival, e aí começam a jogar junto. Também, e aí se passava no Fórmula 1 2021. Pelo que eu já vi dessa história, a gente vai estar correndo no Fórmula 1 22, e não na temporada 2023. Beleza? Então, o Alonso ainda está na Alpine, o Mick Schumacher ainda é da Haas, então tem esses pontos. E aí a gente está numa nova equipe, que é a Corner Sports, tá? E um dos donos da equipe, ou o principal dono da equipe, é o pai do Devon Butler, que era o nosso rival no Breaking Point 1, e que agora é nosso parceiro de equipe, olha só. Então, com certeza, em algum momento ele vai ser favorecido por isso, e vamos ver o que vai dar. Vamos começar aqui, então, com o ponto de frenagem. Já aproveitando, quem chegou agora, já deixa o like, segue o canal, ativa o sininho, já compartilha o vídeo também, para dar força para o canal, para ele chegar em mais pessoas, e também para fortalecer os canais nacionais, para que a gente tenha mais força, junto à desenvolvedora do Fórmula 1, para que as próximas versões a gente tenha mais voz ativa com eles, que isso tem sido uma dificuldade para os criadores de conteúdo aqui do Brasil. Beleza? Para quem ainda não me conhece, chegou somente nesse segundo vídeo, volta no primeiro vídeo, onde eu me apresento, falo um pouquinho dos equipamentos, do meu setup, do meu cockpit, a gente também deu uma dica de como buscar um setup para ajudar no jogo, e toda a configuração que a gente utiliza, então é um vídeo para que vocês possam me conhecer, e o que a gente vai fazer aqui. Beleza? Essa é uma série interativa, mais interativa do que competitiva, então é para que a gente também conheça um pouco mais do jogo, da jogabilidade em si, e possa ter essa interatividade com essa série, que pelo menos o primeiro Breakpoint foi muito legal. Então a gente vai de difícil aqui, porque como eu disse, é uma série mais interativa do que competitiva, então o difícil não deve ser tão difícil assim. E se tiver alguma dificuldade, a gente vê algum modo de mudar. Beleza? Vamos só ver aqui, regras e bandeiras, esse aí é imersivo, configurações, flashback a gente vai utilizar se tiver alguma injustiça, ou bug no jogo, ou algo nesse sentido. A gente viu tudo certo. Vamos então iniciar. Anteriormente em ponto de frenagem. Aiden, como você se sente prestes a pegar no volante para a sua primeira corrida de Fórmula 1? Eu me sinto como uma criança. Olho ao meu redor e me vejo cercado dos meus heróis. E em relação ao Casper Ackerman, como está sendo a relação de vocês? Não foi minha culpa. Foi culpa de quem, então? Ele tentou impedir que te contratassem. Não queria bancar a babá. Todos nós temos pena de você, cara. Você nunca teve chance com ele. Recebi uma mensagem hoje de Fernando Christian Horne. Estão de olho em você. Sabe qual é o problema dele, né? Acha que você está muito velho. Respeito, mostre respeito. É assim que funciona. Que tal me mostrar um pouco de respeito? Que tal você merecer primeiro? Pra mim já deu. Você o quê? Vou me aposentar. Por que nada deu certo entre vocês? Ele ganha mais do que eu. O quê? Ele não me queria na equipe. Não, não é. E acha que não estou na minha melhor fase? Nada disso é verdade, então? Sempre tem fofoca no paddock. E desde que ele chegou, um cara está no centro de tudo. Quero que a gente busque o quarto lugar. Quero que a gente ganhe do Butler. E quero que a vaga seja sua. A Alfa Romeo segue firme pra incomodar a Alfa Tauri aqui. Butler se aproxima do Eckerman. Mas pra que a Nathalie vai? Uma frenagem tardia por dentro. Butler bate na barreira e parece ser o fim da corrida pra ele. A Alfa Romeo ainda está andando. Parece que o holandês vai continuar. Você precisa chegar a servir o Ender. E o Casper? Deixamos o Ender passar? Deixamos o Ender passar. Conseguimos! Conseguimos! Já viu a batida? Butler também? Ou um ego ferido, talvez? Então vamos lá, o capítulo 1. Após várias corridas de 2022 uma nova era na Fórmula 1 uma mudança no regulamento técnico marca a primeira grande atualização do esporte após vários anos. Mas não são os novos casos que estão chamando a atenção no paddock. Ele está falando justamente do Grand Prix de Miami que teve o seu ano inaugural. E vocês puderam ver aí um pouquinho do que a gente falou sobre o primeiro Breaking Point. Ele correndo ali pela Alfa Romeo ao lado do seu ídolo. Porém no início ali eles tiveram várias desavenças por conta do rival, né? O Devon Butler que ficava fazendo ali picuinha entre eles. Enfim, que gerou uma rivalidade ali entre os dois. Depois eles descobrem, se acertam, né? E vão aí em busca do quarto lugar no deprato de construtores. Ali na última corrida ainda brigando com a Rafa Otavre o Casper se envolve ali no acidente junto com o Devon Butler e continua na corrida. A gente passa à frente dele. Os dois pontuam e a gente conquista o quarto lugar. E tinha ali também uma menção de que o Christian Horne ou seja, a Red Bull estava de olho no nosso piloto, né? Que é o Guadagnin Jackson. Porém, por algum motivo isso não se confirmou e a gente vem agora para o ano de 2022 na nova equipe, né? Na Cornel Sports. Então vamos avançar aqui para ver quais são qual é a próxima parte. Como foi introduzir uma nova equipe na Fórmula 1? Sabe, a primeira vez que você vê o seu carro com a sua marca e nome nele numa corrida oficial junto com Ferrari McLaren Mercedes é disso que eu estou falando. Soa como a realização de um sonho. Hum. Quem dera. Hum. Quando você percebeu o que a Cornel Sports tinha para oferecer? Temporada 2022. Na saída dos boxes. O choque é normal acontecer. É um risco calculado. Mas o carro hum. O carro o carro tinha problemas. Estamos na metade do Grand Prix de Miami e nada está definido. Temos desempenhos fantásticos hoje. O Grand Prix de Miami bonito carro da Cornel Sports número 8 39. ser exigido dessa maneira. A equipe tem muito a provar e talvez o Jetson seja perfeito para isso. Principal objetivo terminar a corrida. A gente só precisa terminar a corrida aqui nesse ponto. A frente parece que a gente tem uma Alpha Tauri. Não é mais o Davan Butler porque agora está a nossa aqui. e o Jetson do 13º pegar leve aqui porque não tem opção de mudar setup nem nada então tem gente que seja totalmente em setup padrão. tração está bem melhor do que o 22º era bem possível praticamente tracionar a linha de terceira maravilha de manobra passamos um pouquinho deposido ainda tirar o freio aqui um pouco para trás eu gosto de ter um pouco mais traseira mas em relação ao 22º dá para jogar com freio em 50 55 aqui um teste que a gente fez estelou bastante então deixar o freio um pouquinho mais para ter azeira mais equilibrada nossa frente é Bick Schumacher e Alonso dois juntos praticamente consegue computar vira por isso aqui a gente computar vira por isso aqui a gente não quiser riscar recolhemos deixa para tentar usar na próxima zona de DRS ele não vai ter DRS então se a gente sair bem aqui é bem provável que a gente consiga passar ele eu acho que ele não tem DRS e o DRS junto com o DRS é passagem fácil não tinha por que forçar lá aquela ultrapassagem naquele ponto agora a gente tem botas à frente e zona de pontuação mas a gente consegue chegar nele aí para fazer tem o Ocon saindo do box o Ocon agora é o décimo tem pouca bateria agora 9% seria legal se a gente além de terminar a corrida conseguisse aí também o ponto o carro à frente veio e colocou pneus macios a bateria agora aqui eu penso que eu pego o vácuo dele o Bunker é no décimo terceiro aí passou o Mishmash vem trazer a gente a gente agora não dá então vamos economizar vamos só pegar o DRS aqui assim a gente se aproximar eles vão brigar também pra gente encher e se aproximar é isso aí a gente consegue a gente consegue a ultrapassagem décima colocação zona de pontos o botas saiu atrás mas ele com o pneu novo conseguiu pressionar e passar agora ele tá pressionando lá o Norris deve passar também porque tá de pneu novo já colocou colocou de lado ali recolheu e aí a gente não se meter ali na briga não sei que seja realmente possível ou colocou não ataque o Norris né e a gente consiga meter ali dentro dos dois mas é muito difícil então nessa hora é mais fácil esperar os dois brigarem uma brecha pra gente conseguir fazer a ultrapassagem a gente a tarde consegue ultrapassagem no Norte agora a gente é nono a nossa frente com pneu novo macio também com nenhum ambiente a gente consegue se manter no radar do BRS porque não tem ninguém a frente dele pra ele pegar BRS distância para o carro da frente 1.6 segundos 6 cara tá rapidinho pô aqui não tem mais bateria então é só ter esse traçado mesmo opa vamos lá fora essa parte da pista é bem chata tem combustível para cerca de 5 voltas combustível no limite também e o que houve a última filmagem estava em nono né pontuando ali tô perdendo potência por que tô perdendo potência entendido estamos vendo e verificando ok ainda você precisa abandonar pare o carro não cara isso é o de décimo quarto pra oito é uma piada exatamente e quebrou décimo quarto pra nono e carro quebrou corrida o carro está sendo um problema para com sport isso deve ser frustrante para quem os pilota o waden jackson da conor sport não verá bandeirada hoje aparentemente seu companheiro sim o abandono de jackson coloca devon mutter na briga somando pontos para conor sport o waden tá fora sim problema no motor sorte que eu sigo aqui não força devon por favor nós não podemos arriscar perder os dois carros tá no papo cara tudo certo e aí como tá o devon ao que parece ele vai conseguir somar pontos para equipe mão pra ele caraca pessoal de 14º pra 8º pra 9º entrou a filmagem o motor quebrou pelo que o comentário já falou a equipe vem sofrendo com isso né problema de confiabilidade e pra terminar o Butler continuou na corrida e terminou então o capítulo um com frustração um problema no motor obriga a Aiden Jackson da Corne Sport demandando o Grand Prix de Miami faltando poucas voltas para o fim da corrida a terminar a corrida ia pontuar bem e a frente do Butler né mas não foi possível se não é uma coisa é outra por acaso não viu o que aconteceu hoje Aiden olha só eu concordo plenamente com você a gente tá fazendo o melhor eu sei que o carro não é perfeito mas Andrew é em todas as corridas enquanto isso vou perdendo pontos fáceis assim parece que o clima tá meio tenso por aqui o que foi que eu perdi agora não Devon eu e o Aiden falávamos sobre os problemas do carro de novo achei que isso tava resolvido hoje foi de boa pra mim tranquilo como dizem as vezes o problema é uma pecinha atrás do volante cara pode olhar os meus dados de configuração quando quiser eu já disse talvez ajude e eu já te falei não é um problema de configuração o problema é que o Jackson esse foi o problema de 2022 pergunta pra quem quiser no fim de 2021 todo mundo pensava que o Aiden seria contratado por uma das três grandes mas eu acho que não fecharam então nós dois assinamos com a Connorsport e acha que isso afetou o Aiden sem dúvida na temporada de 2022 o Jackson foi tenebroso legal né essa parte é como Drive to Survive né aquela série da Netflix aqui normalmente é o menu o menu principal da série apareceu um quarto dele enfim aqui é onde a gente vê as notícias notícias da imprensa em relação a gente social seria as redes sociais e-mail o chefe tá ligando vamos ver Aiden só pra constar a equipe acabou de me enviar os últimos dados de telemetria ok mas não precisa de dados já sei o que rolou faça por mim beleza dá uma olhada neles e me avisa se notar alguma coisa estranha quero resolver esses problemas o mais rápido possível pra você ok obrigado Andil tranquilo você sabe que tem meu apoio lembra o que eu disse quando você chegou à equipe eu não vou te decepcionar o Akerman não iria me deixar em paz é a cara do Kasper sabia que ele também me disse isso mas não tá fácil uma hora é o carro outra hora é o Devon se metendo tem muita coisa envolvida mas somos uma equipe a gente vai conseguir vou pedir pro Devon te dar um pouco de espaço tanto dentro quanto fora da pista beleza aham boa sorte com isso é isso vamos ver as notícias que estão rolando início difícil para a Colônia Esportes essa é a última que tem aqui de início é o longo caminho de Miami até a Fórmula 1 um antigo caso de amor mas grandes eventos esportivos não ocorrem na noite pro dia o trabalho arde para garantir a conclusão de Miami no Olimpo o automobilismo não vem desde o fim de semana já começou há 4 anos lá em 2018 com a apresentação de uma proposta após a formalidade considerada em 2019 era um ano viável para a estreia do GP isso precisou ser adiado primeiro para 2021 e depois para 2022 provavelmente por conta da academia porém faltavam os últimos detalhes logísticos a cidade de Miami porém não é novata nesse papel do automobilismo ela já foi sede de corridas em outras categorias e agora é a vez da Fórmula 1 mas uma coisa certa apesar do longo caminho até aqui o futuro é ainda mais extenso Miami assina um contrato de 10 anos e não vai ser nada difícil se acostumar com um local tão atraente falando do Real o primeiro ano teve bastante crítica o segundo ano foi melhor o circuito então falando de 2023 foi melhor do que do 2022 Miami tem contrato de 10 anos então 2022 até 2032 a gente tem Miami em um calendário uma breve história de pais e filhos na Fórmula 1 um negócio familiar apesar de tanto protagonismo na temporada para Butler pai e Butler filho esse tipo de relação não é novidade na Fórmula 1 dois filósofes descritos são apoiados por seu progenitor rico além de Devon Butler da Cone Sports também temos Lance Stroll na Aston White seu pai Lauric é o dono da equipe então como a gente falou o pai do Butler ele é dono da equipe com certeza ele vai ser favorecido por isso em algum momento a gente vai ver nos próximos episódios existem outras interações de padrões na família filiais na Fórmula 1 que compartilham épocas distintas Mick Schumacher teve os passos do seu pai Michael enquanto o Nico Rosberg se inspirou no título do Mundial em 82 de Keck e Rosberg para também ser campeão 34 anos depois no mesmo grupo pai e filho com troféus na Fórmula 1 estão Gerwin e Damon Hill embora Gilles e Jax ficaram muito perto de repetir o feito um terminou com o Luis 79 enquanto o outro conquistou o T3 em 97 que é o caso do Jax de rivais a camaradas riscos calculados na Cornersports é claro esperamos que as habilidades entre pesos pesados como o Remitry versátil ocupe o centro das atenções mas os fins de semana de corrida até agora não decepcionaram mas essa temporada o verdadeiro drama parece estar um pouco mais atrás do Grigio no ano passado já vimos duelo florazes entre Idol Jackson e Devon Butler dentro e fora das pistas e essa tendência parece continuar este ano então é normal que muita gente questione se a posse da Cornersports em uma dupla tão oposta vale a pena pelo que vimos até agora na temporada ninguém ainda tem um veredito sobre uma escolha muito aberta então falando aí da rivalidade eles tiveram o ano anterior e agora são companheiros de equipe tem que saber lidar com isso início difícil para a Cornersports desafio de montar uma equipe para a Fórmula 1 mas como todo mundo sabe qualquer iniciante vai ter dificuldades para competir em pé de igualdade a quem está mais tempo e possui mais experiência esse é um pena dos desafios da Cornersports que tem enfrentado nesta fase tomada por Andréu Corno o próprio proletário CEO conhecida marca Cornersports essa equipe ainda tem muito a provar no entanto com o cargo dentro de todos os sinais naturais de um escolher iniciante mostrando para as recorrentes em quase as etapas de início da temporada a muda permanece a Cornersports será capaz de alcançar no sucesso onde outros falharam ou é destino nunca triunfar na Fórmula 1 então falando aí das dificuldades da equipe como uma equipe iniciante mas acho que para a história ter um final feliz vai ser superado social são as redes sociais o pessoal falando a like pena o Adam Jackson pilotando de forma quase perfeita nesse caso da Cornersports deveria ter vergonha acho que o Jackson o prioridade de real vai ser mais rápido não há dúvidas que o Devil Buffer está recebendo seu ganhamento especial ótima temporada de ano o Fórmula 1 é ótimo ver gente nova na pista mas deveria ter caçado mais tempo em perder atraso de um grid falando da Cornersports a Cornersports é mais para a Cornersports a mais para a Cornersports tchau galera esse carro da Cornersports dá mais problema que o meu nesse ritmo vai ter finalidades no grid mais finalidades no grid do que pontos não seja tão negativo dá uma chance a primeira temporada da equipe o regulamento é novo Roma não foi construído em um dia estamos falando de estamos falando de Fórmula 1 aqui não quero saber de história a conta é simples seja confiável pago preço roubaram o Jackson de novo adoro ver a Ferrari voltando a liberar corridas ao lugar dela se não fosse para o Devil Buffer a Cornersports teria desmoronado que lenda algo ali tirando com a gente quem teve a ideia de colocar esse capacete de futebol americano no pódio a ideia foi boa teve isso mesmo na Fórmula 1 corrida de estreia fantástica em Miami não vou perder essa só não vai pular na piscina o André Ocorna com cara de estressado no pit wall dessa grande rotina por favor faça um leap de montagem disso o que está acontecendo com a Cornersports parece que montaram um carro com fita crepe e tratadas vai ser interessante pelos azuis que vão poder no final dessa pista depois da estreia de Miami então aí o que está rolando na rede social em torno da Cornersports do nosso nome e-mail tem um e-mail aqui do pai do Davin Butler David Davidoff Butler para toda a equipe sei que essa mensagem é interessada todo mundo mas podem acreditar que eu estou dirigindo a cada um de vocês individualmente obrigado é impossível sentir o orgulho do que nós estamos até agora surgindo nada e conseguir uma base tão forte quanto nada é absolutamente impressionante agora vamos ganhar pontos para valer e mostrar ao mundo do que somos capazes a gratidão mais profunda toda a equipe diretor executivo cara, tenho certeza que ele vai ser favorecido por isso em algum momento agora o Conor que é o doutor do Unichap de equipe agradeço pelo trabalho do vídeo da equipe estamos acertando muita coisa e também estando o quanto pode ser frustrante quando não achamos a solução para o problema persistente mantenham a calma tanto eu quanto a equipe de gestão estamos cientes dos problemas contínuos do carro e vamos adotar um plano para resolver o mais rápido possível fazê-la alcançar o desempenho ideal aliviando os níveis de estresse de equipe e a nossa prioridade máxima entrar em contato em cada departamento separadamente para que a gente formule uma estratégia unificada nós vamos chegar lá obrigado novamente pela paciência e o trabalho do Andrew e aqui é para ir para o próximo capítulo então foi isso pessoal o primeiro episódio um pouquinho frustrante a gente estava indo bem querendo buscar pontos mas faz parte da série uma série interativa então vamos ver o que os próximos episódios nos esperam gostei bastante de estar aqui com vocês pedir novamente o apoio com like comentário seja comentário positivo seja alguma crítica construtiva ao canal seja por vídeo pilotagem enfim o intuito é que a gente consiga evoluir junto e dar essa força para o canal reforçando o apoio aos canais nacionais para que a gente tenha mais voz ativa mais apoio junto à desenvolvedora dos próximos Fórmula 1 tá bom então a gente vai ficando por aqui esse foi o primeiro episódio do Breaking Point 1 do ponto de frenagem número 1 número 2 na verdade Breaking Point 2 esse foi o primeiro episódio e a gente se vê no próximo capítulo então fui Fórmula 1